Obrigada, obrigada, eu falei que eu ia vencer esse desafio Ih, a velha de tia se achando de novo Tem rimas muito melhores do que essa, tá? Você tá com inveja, la 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 O meu verso é diferente, com meu rap nordestino, sofriendo de repente Aqui eu faço tudo, resolvo os pequenos E às vezes dou uma pausa pra atender o intestino Severino, rimar é meu destino Agora só me falta aprender a tocar o violino Se acha engraçado, dançando no trabalho Me olha atravessado, ainda se faz de coitado, tá tarefado Sei, vive cochilando Quando chego de surpresa, diz que tava trabalhando Vou dizer mais uma vez, acho que ele se esqueceu Esse aqui é o prédio azul e quem manda aqui sou eu Foi mal Ai, galera, vamos só dar uma achetadinha pra ver se a mão tá peluda Tchau Tchau Tchau